Vou mostrar pra vocês algumas localizações do Cranbellry no game Fallout 76 A primeira localidade aqui na propriedade Aranhold Aqui embaixo A gente vai coletar o Cranbellry Mas temos que ter a carta dedo verde equipada Que vai coletar duas vezes mais quando coletamos plantas Cranbellry Cranbellry Outro local que podemos encontrar o Cranbelly é aqui na fazenda dos Mec. Próximo a casa de carnes do general. Fazenda dos Mec. Então aqui nós temos Cranbelly. 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 Aqui dentro vamos ter Cranbelly. Aqui temos também Cranbelly. E aqui nesse barco vamos ter também Cranbelly. Cranbelly. Aqui temos também Cranbelly. Outro local que podemos coletar a crambélria aqui na clareira sacramental. Outro local que podemos coletar a crambélria vai ser aqui no bosque de Drózeras Ribeirinho, próxima cabana do contrabandista. Aqui vamos ter crambélria, crambélria. Outro local que podemos encontrar crambélria vai ser aqui no bosque de Drózeras Encoberto. Crambélria. E aqui vamos ter várias crambélrias. Vamos coletar as crambélrias. Outro local que podemos encontrar crambélria é aqui no campo do nascer do sol. Outro local que podemos encontrar crambélria. Aqui próximo a Dentifilhos e Construções. Mais ou menos nessa localidade a gente encontra também crambélria. Ao fim com esse pequeno farm a gente coletou 152 unidades de crambélria. Esse foi o vídeo pessoal. Não se esquece de deixar o like, considere se inscrever no canal. Até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!